Olá, minhas queridas! Hoje eu vou ensinar a vocês um passo a passo de fazer um porta-balas. A gente vai reciclar um potinho de elefante de umas tomates, assim ó. Esse daqui a gente vai reutilizar ele, vai transformar ele em um porta-balas. E pra gente fazer, a gente vai usar um primer, a gente vai usar verniz, a gente vai usar, eu vou usar tinta amarela, verde, vermelho, vou usar um acrypuff lilás, vou usar um dimensional glitter e vou usar um amarelo bebê. Também vou usar um pincel de cerdas grossa pra passar o primer. E vou usar um pincelzinho da Condor 4, ele é redondinho assim, ó, pra fazer os detalhinhos da flor, das folhinhas. Então, minhas queridas, é isso. Vamos lá, então? Então, minhas queridas, agora a gente vai pegar e vai passar o prime nele, né? Vamos passar o prime nele inteirinho, pra gente fazer uma pinturinha bem legal. Então, vamos lá? Aí a gente vem passando pra ele. Então, com ela já seca, né? Com isso aqui, a gente vai vir com a tinta... Amarelo ou ouro, né? Que é tinta PVA. Aí a gente vai pintar ela inteirinha. Ó, a gente vai pintando, né? Aqui com ela pintada, aí a gente deixa ela secar. Depois a gente passa mais uma mão. Aqui, olha, já tá sequinho. Aí agora, tipo assim, eu deixei uns 10 minutinhos, mais ou menos, secando, né? Daí aqui já tá sequinho. Aí a gente vem e passa mais uma de mão. Pra tampar bem a... Porque ainda tá aparecendo alguma coisinha aí. Aí a gente passa mais uma mão, né? Bom, agora a gente vai fazer um desenho. Pra ficar bem legal, né? Então, tipo assim, meninas... É... Se vocês quiserem, vocês podem até secar com secador. Tipo, mais... Pra ir mais rápido, né? E seca bem sequinho. Então, agora a gente vai fazer, ó. Tá tudo pintadinho. Agora a gente vai fazer um desenho nele. Então, aí a gente vem com uma acripuf. Eu vou usar lilás. Aí a gente pega, né? E faz uns risquinhos assim, ó. Um well. Aí agora a gente vem com... Hum, esse verde. Né? PVA. Aí a gente vai fazer assim, ó. Aí a gente vai pegar o verde. Eu vou usar um pincelzinho da Condor 4. Vou fazer umas folhinhas. Então, meninas, aí ficou assim. A gente vai fazer as folhinhas nele inteirinho. Em todos os raminhos. Aí a gente vai pegar... A gente vai pegar o vermelho. E vai fazer... É... Com o mesmo pincelzinho, a gente vai fazer assim. A gente vai dar quatro batidinhas pra formar uma rosinha. Uma... Duas... Três... Quatro. Tá vendo? Aí vai ficando assim, ó. Aí a gente vai fazer nela, hein? Aqui, ó. Então, vamos fazer primeiro. Quatro. Quem vaiومados? Aí... Vão. Bom... Quatro. Seuso. Quatro. Quatro. Pode registrar. Agora a gente vai vir com o branco. Então, agora a gente vai vir com o branco para fazer os miolinhos das rosinhas. A gente vai fazer os miolinhos. Olha. Agora a gente vai vir com o branco. E a gente faz em toda ela. Feito em toda ela, a gente vai pegar agora a tinta glitter e vai fazer uns detalhes nela. Então, minhas queridas, ficou assim, com a tinta glitter que a gente pegou e a gente vai passando em toda ela para ficar bem legal. Então, olha. Aí ficou assim. Aí a gente vai pintar a tampinha agora. Com a tampinha pintadinha aqui, agora a gente vai fazer um desenho nela. Bem rapidinho. A gente vem com a tinta vermelha. Dá umas batidinhas assim. Bem rapidinho. Mas em toda ela. Agora a gente vem com o branco para fazer o miolo e vai fazendo. Agora a gente vem com o verde para fazer as folhinhas. E a gente faz em toda ela. Com a tampinha terminada, a gente vai vir com o glitter. E a gente vai passar o glitter nela. Mais uns detalhinhos assim, para ficar bem legal. Ai, meus amigos. Ficou assim. Então é isso aí, meus queridos. Agora a gente vai passar o verniz. Você vai secar, daí a gente vai invernizar a latinha. Então, é isso aí, né? Ficou assim, olha aqui. Olha. Que belezinha que ela ficou. Assim, olha. Aí, minhas queridas. Quem gostou, curte aí. Quem não gostou, curte também. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. E aí, minhas queridas. 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 Obrigado.